Sina afirma que o compromisso continua a apoiar o processo de desenvolvimento do Timor-Leste, e o setor da economia. Vice-ministra do Departamento Internacional do Partido Comunista Sinês, Sun Haiyan, encontrou o primeiro-ministro, Kairala Xanana Guzmão, quinta-feira, e a Gabinete Fronteira Marítima, Palácio do Governo, Dili. Sun Haiyan informa que o Sina sempre é muito que o povo do Timor-Leste é o apoio ao processo de desenvolvimento do Timor e a ambição do Sina-São Nebe desenvolvido. Hoje em dia, a discussão de até mesmo o primeiro-ministro, quando o ensa promove a cooperação bilateral no raça é a amizade entre a nação Andrua. Então, em terceira América Mútua, definitivamente, e o futuro, hoje permite o processo de desenvolvimento, não ajuda mal o serviço a Mútua. O primeiro-ministro, Kairala Xanana Guzmão, durante o encontro, discute com o Naba Timor-Leste na adesão baseada, paz e a região, cooperação bilateral entre a Rairua e o setor da agricultura e a economia no Selogdã. Agradeço, deputados, pela mais ao particular da Boa Truma, nessa década da agricultura, mas colhia em geral, colhia, ele tem acesso baseado, ele tem colhia com nova paz e a região, colhia com nova cooperação sinania, e o desenvolvimento econômico e a agricultura, e a minha mãe está a firma da educação russa e governo chinês, Lóquia, Lá Rã Toma, a tua ajuda no Fatim Timor, a nossa Amor e o Lúquedas, se lhe ajuda. Se lhe é o primeiro país do mundo, não é reconhecido, não é? O que é o que é? O que é o Lá Ramos, se lhe apoia no Bebequita, não é? 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 Estabeleção na Cooperação Bilateral e o Setor Educação, Agricultura e Infraestrutura no CELOTAN. Timóteo Guzmão, Alexandre dos Santos, RTL.